Chama no pise Hoje é sexta-feira Eu vou cair no desmantelo Vou ligar meu paredão Já tô com o uísque gelo Chama as novinha E vem curtir o meu som Cuida, não demora Que o pise aqui é bom Hoje é sexta-feira Eu vou cair no desmantelo Vou ligar meu paredão Já tô com o uísque gelo Chama as novinha E vem curtir o meu som Cuida, não demora Que o pise aqui é bom Cama as novinha Faz-me o piso Chama as novinha E a gente ver real cómo se me curtir e ruах Olha o pise! Pra tocar nos paredões aí, menino! Hoje é sexta-feira, eu vou cair no desmantelo Vou ligar meu paredão, já tô com o uísque e gelo Chama as novinhas e vem curtir o meu som Cuida na memória que o piseiro aqui é bom Hoje é sexta-feira, eu vou cair no desmantelo Vou ligar meu paredão, já tô com o uísque e gelo Chama as novinhas e vem curtir o meu som Cuida na memória que o piseiro aqui é bom Baby, é sexta-feira, eu vou cair no desmantelo Chama as novinhas e vem curtir o meu som Magá as novinhas e vem curtir o meu som Quanta cash, sense o desmantelo Chama as novinhas e vem curtir o meu som Mrations-me vem curtir o meu som Vamos ver, vamos ver, vamos ver